CRIATIVA Bom dia. Esse projeto, na verdade, é uma necessidade que a política de assistência tem de atender crianças até seis anos. Então, por conta disso, a equipe técnica do CRAES, Márcio, Iranei e Carla, se reuniram e organizaram um projeto, construíram um projeto visando resgatar a atitude brincante das crianças até seis anos. O direito da criança a brincar. Então, vão levar brincadeiras que as crianças hoje talvez não tenham, não lembrem mais, como a amarelinha, que a gente chamava de macaco, o anel-anel. Então, brincadeiras que elas não têm mais costume de fazer, de brincar em casa, nem com os coleguinhas. Então, é um resgate dessas brincadeiras e, ao mesmo tempo, oportuniza a integração da criança com outras crianças no meio onde ela está. Nós trabalhamos juntos. A educação é uma parceira. É muito interessante porque lá está a condicionalidade, que é da frequência na escola. Então, a gente tem que trabalhar junto com a educação. Na saúde, nós temos um outro parceiro, que é o cuidado que a gente tem que ter com as condicionalidades da saúde, que é própria do Bolsa Família, que é a questão da vacinação, do acompanhamento às gestantes. E com a agricultura, agricultura familiar, que é, assim, uma parceira muito importante. Quando a gente precisa da agricultura familiar, no PAA, no Programa de Alimentação, é muito importante a agricultura familiar no nosso município. Então, são parceiras e nós trabalhamos juntos e isso dá certo. Trabalhar juntos dá certo. A gente tem feito um acordo de nos encontrarmos em momentos em que seja possível juntar o maior número possível de conselheiros. Dê condição para o maior número possível de conselheiros estar juntos. Então, quando há uma reunião que são mensais, do CMAS e CMDCA, e há também o CMDR e o Conselho do Meio Ambiente, isso para a gente é maravilhoso porque fortalece as políticas públicas de atendimento à população de São Miguel. O objetivo, na verdade, é que o cidadão possa, a partir da política de assistência, tomar seu próprio rumo, sua própria história e, de certa forma, se tornar autônomo. Não é levar uma vida dando, concedendo benefícios assistenciais apenas para reparar um problema que ali está, uma vulnerabilidade. O objetivo é que ele consiga, assim, superar essa situação e possa, de fato, viver com dignidade. Eu gosto sempre de estar falando que o prefeito Teté tem tomado, assim, uma responsabilidade muito grande quando fala da política do idoso. E ontem, na avaliação da escola CM, os meninos falavam que nunca se viu e nem pensavam de ver uma forma que o idoso poderia fazer aquelas dinâmicas e aquela física que os idosos fizeram. Ou seja, a gente percebeu que teve criança e adolescente que estavam ali, que não teve aquele momento de se fazer, né? Não teve, assim, como abaixar, como levantar, levantar o braço. Então, teve adolescente que não conseguiu. E o idoso, você viu que, se pudesse passar até mais horas, passaria com a gente fazendo aqueles exercícios. Para a gente é muito gratificante. Dia 26, nós vamos ter a primeira caminhada bíblica. Vai ser a realização da catequese do CPP, Conselho de Pastoral, com o apoio da Secretaria de Ação Social, onde os idosos também, né, vai ter a sua participação na caminhada. Eles vão estar representando a paz no formato de vestidos de branco e vão estar também como uma bandeirinha. Cada idoso vai estar nessa caminhada. E essa caminhada vem, assim, para a gente estar mostrando que nós precisamos mesmo de Deus, né? Nós estamos fugindo muito. E nesta caminhada, nós vamos ter duas paradas. Uma vai estar em frente à Secretaria de Saúde, porque nós vamos estar fazendo um momento de oração, onde nossa cidade está passando por um problema muito sério, que é a questão do CA, né? Nossas famílias estão alastrando mesmo a nossa cidade com a questão do câncer. E vamos ter também uma outra parada, que é em frente à farmácia de Zenaide, onde vamos estar fazendo o nosso último momento para a entrada da celebração. Teremos também a apresentação de personagens bíblicos, onde vamos ter a participação de 28 personagens, né? Entre eles, nós vamos ter, desde o início, o Adão e Eva, até a nossa parte, que vamos encerrar com o nosso grande, né, mestre que foi crucificado e veio a ressurreição, que é o Jesus Cristo. Na verdade, o trabalho com o idoso, ele é importante por quê? Porque, para a nossa realidade, é o resgate, é o resgate da autoestima daquele cidadão que contribuiu tanto com o município e que, quando chega a uma certa fase da vida, muitas vezes é esquecido. Então, o idoso, ele ainda é, apesar de muitas famílias ainda não terem dificuldade de entender, ele ainda é a mola mestre da família, porque ele é o referencial de valores. Ele também, em muitas famílias, é referencial financeiro. E é, para a nossa cidade, a alegria. Porque, quando estão juntos, não existe problemas de pudor, de medo, de vergonha. Eles se soltam, porque eles têm uma certa inocência de criança e a maturidade de adulto. Então, é maravilhoso para a gente, porque é um trabalho que gratifica. E, hoje, São Miguel, ele tem o maior grupo de idosos do Recôncavo. Então, entre todas as cidades do Recôncavo, e eu acredito também, do Vale de Quiriçá, somos nós que temos o maior número de idosos, hoje, participando do grupo. Duas vezes por semana, a gente se encontra. E, dia 31 de outubro, vai ter o Caru da Sucupira, né? Que estaremos todos lá. Esse é o quarto ano. Quarto ano. Quarto ano. A comunidade da Sucupira tem lá um grupo também de idosos. Quando mistura todo mundo, a gente passa em 200. Bom, a gente está... Não é fácil reformar quando a gente se refere a recursos públicos, porque existe toda uma exigência legal que a gente tem que cumprir. Então, a gente tem que reformar o telhado, porque aquele espaço não é só usado pela Secretaria de Ciência Social. A população usa. Em diversos momentos, a gente já tentou até evitar, por conta do uso irresponsável de algumas pessoas. Mas não consegue, porque a população precisa, insiste e a gente acaba cedendo. Então, o espaço é usado para cultos, para encontros, para casamentos, para aniversários. O Conselho já ponderou sobre isso, não considerou a utilização de muitas pessoas responsáveis, já fez um termo de responsabilidade. Mas o espaço, a gente tem que reconhecer que é da população e a gente cede. Então, a gente espera até o final do ano que vem, a gente dar conta dessa demanda, porque o telhado é uma coisa que já foi aprovada pelo nosso Conselho e a reforma do espaço para o CRAS também já foi aprovada pelo nosso Conselho. Então, o Conselho já aprovou a ação... Nós vamos usar recursos federais. E nesse momento que atravessa o país, momento de crise, de fato, dificuldades diversas? É, está no momento de crise, mas esse recurso já existe, graças a Deus, e já está à disposição da Secretaria. Então, quando a gente conseguir resolver as questões burocráticas, que não são poucas, a gente começa com serviço. A burocracia impera um pouco o processo, por exemplo? impera demais, porque o objetivo da burocracia, entre aspas, é evitar que se desvie. Mas chega a ser tão exigente, tão exigente, tão exigente, que acaba atrasando também aquilo que é urgente. Tem que passar por um processo, não tem jeito. Reynolds é um exemplo e a gente tem muitos. No final do ano, nós vamos ter o exame de faixa e aí teremos todo o pessoal da Sucupira com o nosso pessoal daqui. Muita gente vai deixar a faixa amarela para ir para a outra faixa, muita gente vai deixar a branca e vai para a amarela. Então, no final do ano, acho que é dia 13 de dezembro, a gente vai estar fazendo o exame de faixa. Tem assim, o Eloísio tem um trabalho que é bem interessante, porque ele trabalha com as crianças. A gente tem crianças de 7 a 12 anos e tem pré-adolescente e adolescente de 13 a 17 anos. E tem pessoas que já chegaram aos 18, mas estão com a gente. Então, como o Serviço de Fortalecimento de Vínculo não tem mais essa preocupação com a faixa etária, a gente abraça esse grupo, que eu acho interessante, porque a gente não abandona o jovem em uma fase muito difícil. Do ProJovem para o Serviço de Fortalecimento de Vínculo, o recurso é liberado para o Serviço de Fortalecimento de Vínculo, foi muito melhor para a gente. Porque o ProJovem tinha uma etapa, tinha uma faixa etária que você podia atender, e você já pode ampliar isso. Existia uma faixa etária específica, e hoje não. E o recurso está ampliado a ponto de atender? Não. É outro desafio, não é? É outro desafio, mas assim, para a gente é um desafio, mas é um desafio que deixa a gente com a maior liberdade. Então, se tem um jovem, uma criança, que está com problemas por conta da questão de inadaptação na escola, de problemas no bairro, e o Conselho Tutelar encaminha para a gente, a gente pode abraçar esse jovem, a gente pode abraçar essa criança, e colocar em um dos grupos nossos, a gente pode dar a ele a opção. Nós temos o Karatê, nós temos o Conviver Jovem, e aí, o que você prefere? Então, ele dá a opção a ele, entendeu? Que antes a gente não tinha, se fosse um menino de 12, 13 anos, a gente só tinha a opção do Karatê, e ele tinha que entrar no Karatê. E muitas vezes ele não queria, ele preferia o Conviver Jovem. Aí ficava no grupo, mas não podia ser colocado no sistema. E com essa mudança, a gente pode. A gente conseguiram também fazer outros cursos de informática, que aconteceu recentemente, vários idosos, vários idosos, receberam esse certificado, né? É, a gente teve curso de informática básica para idosos e para jovens. E ainda tem, porque à noite nós mantivemos turmas, nós temos duas turmas de informática básica. Então, o Telecentro está funcionando à noite e nós temos duas turmas de informática básica funcionando à noite. E tem idosos, viu? Olha, é um projeto, eu digo sempre que é um projeto piloto, porque a gente, é um projeto que a gente está começando para atender um público que é uma demanda nossa, que é até seis anos. Nosso público-alvo é a creche. São as crianças da creche Vovó Joana nesse primeiro momento. Não quer dizer que a gente não possa abarcar outros públicos no futuro. Mas, no momento, é a creche Vovó Joana, certo? Então, a gente vai trabalhar com brincadeiras, as mais diversas brincadeiras, tem uma coletânea de brincadeiras bem interessantes, que resgatam a nossa memória, que musiquinhas do nosso tempo, do tempo da vovó, e que vai fazer com que a criança possa brincar e resgatar o ser brincante. Porque hoje a nossa criança, por conta das tecnologias, elas sentam e brincam sentadas, isoladas. Então, o objetivo é resgatar realmente o ser brincante que existe em cada criança. Fazer com que ela se integre com o colega, que ela brinque com o colega, que ela saia da situação que muitas vezes ela se coloca ao assistir à televisão ou quando está com o celular da mão. Que ela se movimente, que ela brinque, que ela cante... Ativo, que é realmente o ser da criança. A criança sentada, inerte, só mexendo com os dedos e com os olhos, não é a atitude normal de uma criança. Ela brinca, ela pode brincar, mas o ideal é que a criança brinque mesmo, se movimente, todos os aspectos. Um abraço, professora. Obrigada. Obrigada, Criativa. Obrigada, Magno. Obrigada a todos. Márcio. Um abraço, Márcio. Obrigado, Magno. E já quero convidar a Criativa para se fazer presente quinta-feira, a partir das 8h30, na abertura do projeto com a primeira turma da creche. Márcio. 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 Obrigado.